Litoral CDs, o som das praias É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela por o sal Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede, não para não, vem E vem sentando, gostou sempre, oh pai E vem jogando, dilatou, vem Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre, oh pai E vem jogando, dilatou, vem Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca toda aquela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não paga não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não paga não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô gostando Vem deslizando Que eu tô gostando Vem deslizando Vem deslizando E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Vem deslizando Vem deslizando Litoral CDs O som das praias No amor eu sou o golpe Sou seu golpe gostoso Que você liga quando quer de novo De novo De novo O meu jeito largado é que te deixa louca É que eu só tô contigo quando tá sem roupa Você tá gostoso demais Você me chega Outro dia me chama Quem só me salta a voz Eu boto no talento Boto sem sentimento É pó 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 Ó tá valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pó, 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 toma, toma Vai, 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 vai Ai, 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 ai Por que que a gente não pula o que eu ganho a dor? Ai, 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 ai Por que que a gente não pula o que eu ganho a dor? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pó, 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 toma Bota, tá valendo Eu boto no talento É pó, pó, pó Vai, Fortaleza Vai na fuleiragem 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 O meu jeito largado é que te deixa louca É que eu só tô contigo quando tá sem roupa Por que você tá gostoso demais? Tu me xinga No outro dia me chama, me pede em dormir Ai, 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 ai Por que que a gente não pula o que eu ganho a dor? Sai, ai, 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 ai Por que que a gente não pula o que eu ganho a dor? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pó, 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 pó Bota, tá valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento Eu quero ouvir vocês Segura baixinho Vai, Fortaleza Ai, 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 ai Bota da valendo Eu conto no talento Conto sem sentimento É pá, pá, pá Bota da valendo Salvador Produções Litoral C10 Balança pro lado e pro outro 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 Só se balançar, só se balançar Tira o pino do pé Bota o povo pra balançar Tira aí, tira aí Eu bota o povo pra balançar Vai, vai, vai Bota o povo pra balançar Vai, vai Igor Canário No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, babó e as crianças Todo mundo tá metendo dança Olha o que aconteceu A favela venceu Quem desacrede todo swing do povo Tira, tira, tira No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, babó e as crianças Todo mundo tá metendo dança Olha o que aconteceu A favela venceu Quem desacrede todo swing do povo Tira, tira, tira Vou pedir Vou pedir pra quebrar Tira, vou pedir pra quebrar Tira, vou pedir pra quebrar Tira, vou pedir pra quebrar O gigante, o catarão e o cano vai comer Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Bota o povo pra balançar Vai, vai Quem é a praça Vai, vai Bota o povo pra balançar Vai, vai Grua Faz o bel, faz o bel, faz o bel, faz o bel, sua vodou Faz o bel Bora aqui, bora aqui, bora, 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 bora Abra, dara, 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 dara Bota o circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, babó e as crianças Todo mundo tá metendo dança Olha o que aconteceu A favela venceu Quem desacrede todo swing do povo Esse ano vai ser tudo nosso de novo Olha o que aconteceu, a favela venceu Quem que sabe de todo o sorriso do povo Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vou pedir pra mexer Quero ver, quero ver, quero ver Vou pedir pra mexer Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bota o povo na balançar Bota o povo pra balançar Bota o povo pra balançar Bota o povo pra balançar Igor Canário, exigente É carnaval, é verão Tudo nosso de novo A gente é isso Porque aquilo todo mundo é, tá ligado? É sobre isso Boa noite, Salvador, bom dia com Jesus DJ, 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 DJ Patrick Muniz De novo O mestre do Mandelão A caminho do berg eu vou que vou O baile, o baile começou Eu de cantinho, ela me chamou Brumê, o bico, safada Passa a mão, agache E vai, 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 devagar, devagar, devagar Vai, senta Vai, senta Com esse sorriso Com esse sorriso e covarde Com esse sorriso e covarde Com esse sorriso e covarde Senta, relaxa Bora, 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 e a caminho do berg eu vou que vou O baile, tô entrando A brava, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Brumê, o bico, safada Passa a mão, agache Em meu mar, em meu mar Vai devagar, devagar Vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e covarde 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 Com esse sorriso e clavar Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e clavar Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e clavar Vai, senta, relaxa Eu disse a caminho do bairro, eu vou que vou Tô entrando, a brava, o bailão começou Eu de contínuo, ela me chamou Pro beco, safada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e clavar Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Fica melhor Vai, senta, relaxa Litoral CDs O som das praias Pega o Guanapara e vem, baby Pega esse musão e vem, amor Jala E tá com saudade do beijo gostoso De sentir seu corpo no meu Vou namorar à distância Dá muita saudade De me amar Mudar de cidade De volta Que me ama Arruba a Vale e vem se embora Pega o Guanapara e vem, sai Pega o Guanapara e vem, bora, viu Bora, vai Chega, Pedrinho, bora, Agorraz Bora, pega, pega, pega Eu disse pega o Guanapara e vem, pega Pega o Guanapara e vem, vem Juta com seu Pega o Guanapara e vem, pega o Guanapara e vem Vem se juntar com seu Pega o Guanapara e vem, pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem,anha Seguro símbolo é um Palanapara e vem, pega o Guanapara e vem, pega o Guanaju Beijo, Leila Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei Sou novo nisso de ficar ficando Sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade, com vontade Canta aí, Salvador E meu amor não se vá Energia Pra que fui? Vocês estão cansados, Zé? Não vai amanhecer comigo, não? Sobe, 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 sobe E fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração E eu... Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei Sou novo nisso de ficar ficando Sem ter compromisso Se eu descer aí, vocês vão me apoiar Se eu descer aí Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade As duas mãos em cima, vai! Eu sei que não era pra me apegar, me apegar, me apegar, me apegar, eu morro Faz o L, faz o L Pra que esse beijo gostoso Dessa curva no corpo vai me apaixonar Malandra quando você quica O malandro pirato vai devagar Pra que esse beijo gostoso Dessa curva no corpo vai me apaixonar Malandra quando você quica O malandro pirato vai devagar Aí meu coração fica chonadão Com esse sentadão Peraê, peraê Vai, diga, vai, vai Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Peraê, peraê Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Senta, senta Ai, desliza Capricha Bandida Vai acabar com minha vida Aí meu coração fica chonadão Vai no chão, vai devagar, devagar Peraê, peraê Então Você tá com calma, bebê Senta Senta com calma, bebê Senta Você tá com calma, bebê Peraê, peraê Você tá com calma, bebê Senta Senta com calma, bebê Olha o sonho, galera, não, Simão Vai Pra que esse beijo gostoso Dessa curva no corpo vai me apaixonar Malandra quando você quica Vai na fuleiragem, pai, na fuleiragem, vai, vai Ai meu coração fica chonadão Com esse cidadão Peraê, peraê Vai, nego, vai, nego Senta com calma, bebê Senta 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 com calma, bebê Senta Senta com calma, bebê Peraê, peraê Você tá Senta Obrigado, preta Senta Ai, desliza Capricha Bandida Vai acabar com minha vida Ai meu coração fica chonadão Com esse cidadão Peraê, peraê Peraê Vai Senta com calma Vai Senta Senta Com calma, bebê Senta Senta Com calma, bebê Peraê, peraê Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Sem parar Levanta o copo, Gravinices Essa é pra você, Virgente Se quer um conselho Litoral CDs Mas a cá ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o quê? Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela O rei das produções está aqui 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 O rei das cultura E.J. Wesley, distribuindo a concorrência E.J. Wesley, distribuindo a concorrência E.J. Wesley, distribuindo a concorrência